Olá gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo Aqui tá tudo da paz E... Cara, minha moto fechou 30 mil e... 30 mil? Ah, agora não dá pra ver Olha só, moto limpa Moto limpa, delícia Fechou, minha moto fechou 30 mil e 400 km, eu acho E... Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma revisãozinha nela Eu não sei qual vai ser a ordem dos fatores Mas acredito que esse vídeo aqui vai sair antes do vídeo que eu fiz Sobre a limpeza do filtro E das borboletas Pois é, provavelmente ele vai sair antes Cara, moto do meu pai Seis meses atrás a gente mandou fazer uma manutenção no motor de arranque Que ela não tava pegando depois de quente E também Fizemos A limpeza do corpo de injeção E... Vixi Vai lá meu irmão Tá Tá indeciso, tá indeciso E... Só que a moto voltou a dar problema Ficou oscilando lenta Não pegando depois de quente A gente levou num outro mecânico que é especialista Em moto de média alta cilindrada Mexe bastante com o Triumph E aí... Cara, quando ele mandou foto do processo O corpo de injeção da moto tava um lixo já Aí eu pensei Olha Vou dar uma olhada como é que tá a minha Já vou comprar os produtinhos De limpeza do filtro da K&N Que o meu filtro é K&N, né E vou fazer a manutenção Vou limpar o filtro e vou ver como é que tá Dependendo das borboletas ali Eu limpo por cima, né Até tentei comprar um cara 80 Pra tocar ali na... Na parte de cima do corpo de injeção Mas não tinha ali perto de casa E eu limpei com um WD mesmo Cara, tava um lixo o corpo de injeção da minha moto Mas um lixo E o filtro Mais nojento ainda Parecia que tinha derramado ele em cima do barro Parecia que tinha um derramado barro em cima do meu filtro O que que eu fiz? Fui na Spinelli Uma loja que tem aqui em Porto Alegre Que vende um monte de coisa de moto É uma das melhores que tem Aqui na região, né E comprei O kitzinho da K&N É um kitzinho de limpeza e lubrificação O filtro lavável da K&N Tu consegue Lavar ele, né E lubrificar E assim, cara A moto não apresentava Não apresentava nenhum defeito A lenta não oscilava e tal Aparentemente o desempenho tava de boas também Mas, cara O corpo de injeção Pelo menos a parte de cima ali das borboletas Mas principalmente a caixa de ar Tava um lixo, cara Cheio de terra Olha Um nojo, um nojo Quando eu olhei eu me apavorei, velho Não acreditei que tava Tava tão feia a situação E... Até esse mesmo mecânico Ele olhou a minha moto Ele disse que ela tá num estado bem bom Ele olhou por fora e tal, né Ouvi o barulho do motor e tal Disse que tava num... Tá num estado muito bom a moto e tal Provavelmente ela tem mesmo Esses 30 mil quilômetros Porque ela tá... Tá bem inteira Bem íntegra Só tem essas coisinhas, né Então, na revisão Provavelmente o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Uma revisãozinha bem caprichada Em todos os rolamentos Caixa de direção Rolamento de rodas Troca de todos os fluidos Tanto de arrefecimento Quanto de freio Óleo, obviamente, né Com aquele filtrozinho Aquele filtrinho de óleo KN Esperto Bom, aquela revisãozinha geral Passar um scanner Pra ver o que tem de erro e tal Mas, no mais, eu acho que é isso Assim, não vai muito longe, sabe Que a moto aparentemente Não apresenta nenhum defeito Nunca deu nenhuma falha No painel, nem nada Então, assim, é mais Essas coisas, né Talvez a limpeza do corpo de injeção Porque o que eu fiz Não foi uma limpeza do corpo de injeção, né Foi só a limpeza das borboletas Mas por cima E limpeza da caixa do filtro de ar Então, assim O filtro de ar tá de boa, sabe Depois que eu limpei ele Assim, dá pra ver Tá no estado bom ainda Mas o corpo em si A parte de baixo do corpo de injeção Também precisa de limpeza, né E essa parte aí eu não limpei Porque, bah, cara Eu vi como é que tira o corpo de injeção E eu achei uma mãozinha Um pouco a mais Do que eu tava disposto a fazer Fiquei até meio assim De mexer também Aí, vou deixar pro cara Ele já dá uma revisada Tem uma válvula Uma válvula que Que faz o controle de temperatura Que costuma quebrar, parece Que é umas aletinhas de metal Ele já vai ver também Aí já passa o scanner Já faz Tá aquela revisada luxo Mas Me parece que a moto tá no bom estado, sabe Já do meu pai Quando ele abriu assim Ele ficou meio Meio apavorado Porque tinha umas coisinhas ali Parafuso Parafuso Com a cabeça Machucada Umas emendas de fio Onde não deveria ter Eu achei meio estranho Ah, e uma coisa Uma coisa que Uma coisa que tinha que fazer na minha Puta Eu lembrei agora Tinha uma outra coisinha Ah Sim E também Esse mesmo cara Vai fazer Para mim O conserto Da Da boia Como vocês podem ver ali Eu vou fazer um vídeo específico Sobre isso Mas como vocês podem ver ali Estou sempre na reserva Estou com mais de meio tanque Quase cheio o tanque E estou sempre na reserva Mas cara Eu vou dizer para vocês Depois dessa limpeza Que eu fiz Na caixa de ar No filtro E tal A lenta dela Deu uma Está diferente Está diferente A lenta da minha moto Fica um pouquinho Menos Ela foi um pouquinho Mais lenta Sabe Agora está um pouco Levemente acelerada Deve estar Sei lá Sem giros Mais acelerado Sabe Mas dá para ver Que ela está mais acelerada Mas é isso rapaziada Está com 30.400 Se não me engano A moto Mas assim De efeito mesmo Nenhum Não deu nenhum problema Até o momento Problema Problema mesmo A única coisa É esse Esse marcador de combustível Que é Meio normal Nas Triumph Em algumas Ducati Também Dá problema É o tipo específico Da boia ali Que dá problema Aí o cara conserta Relativamente Achei relativamente barato E aí fica tudo certo Mas é isso Quando eu fizer o Quando eu levar Para fazer a manutenção Eu faço um vídeo Falando sobre Mas é isso rapaziada Moto com 30.400 Sem dor de cabeça Zeradinha Então é isso Até mais